Meus divas e minhas divas, antes que eu começar o assunto, gente, eu encontrei uma leitora minha aqui no shopping, tô no shopping, e ela me deu um presente, eu nem sabia que eu tinha leitora em campus, ela acompanha o canal Nanda Beiga e Abusada, eu falei pra ela acompanhar o Nanda Beiga e Abusada oficial também, acompanha os dois canais, vamos abrir um presente, eu tô curiosa. Eu não acredito! Kéfera, gente, agora eu tenho, gente, como que ela adivinhou que eu fizia tanto esse livro da Kéfera? Ai, meu Deus, o Bonner foi agora que eu queria a segunda edição. Obrigada, leitora, um beijo pra você, muito obrigada pelo carinho, gente, se vocês quiserem me dar presente, é só me falar que eu passo o meu endereço pra vocês me darem. Então, gente, eu vim aqui pra falar com vocês sobre a trajetória da minha vida profissional. Ela é muito longa, mas eu não vou esticar muito o assunto, né, porque senão vocês vão cansar de ver a minha cara, né? Então eu vou resumir, assim, das coisas que eu já fiz. Porque na trajetória profissional, sempre tem a pessoal, então vou focar só na trajetória profissional das coisas que eu já fiz. Bem, eu desde criança, eu queria ser atriz, né, eu acho que eu já, no ventre da minha mãe, eu já falava, quero ser atriz, já nasci querendo ser atriz, eu achava que eu podia entrar dentro da televisão e ser atriz. Então eu comecei pelo teatro no colégio. Meu primeiro papel, acho que foi de uma árvore, eu não lembro. Fiz papel em escolinha, sem criança, fui na Globo pra tentar alguma coisa, mas não consegui, não tinha visto nunca nada de teatro profissionalizante, nada. Aí, com isso, eu vim pra campus, aí fiz teatro na escola minha, onde eu vim aqui sabendo do Fernando Roça. Onde eu comecei, foi minha grande paixão, comecei pelo teatro lá no César, né, aí eu fiz a primeira peça, gente, foi um desafio pra mim. Que eu tinha 15 anos de idade, 15 ou 13, um negócio desse. E eu fiz, eu tive que fazer uma mulher de 39 anos e uma mulher de 65 anos. Vocês imaginam isso, 35 anos, 39. Consegui fazer o papel. Depois desse curso, eu fiz papo, depois disso, começou me chamando. Aí eu fiz várias peças, e existe, da greve de sexo, que arrasei, eu fiz a cleonice, a pó principal, mas teve um momento na peça que o pessoal falou, os críticos, né, que eram muitos críticos, falaram Nossa, você foi melhor do que a protagonista, eu, gente, como assim, como assim, você foi mais engraçada. Foi, assim, é uma das peças que eu mais gostei de fazer. Fiz confissões de adolescente, aí eu tive que falar da primeira relação sexual, eu nem sabia o que era isso, mas eu tive que fazer como se eu tivesse já sentido, e ficou super real, foi muito bom. Aí depois eu fui pro Rio, aí eu comecei fazendo faculdade de teatro lá. Aí nisso eu comecei, eu entrei pra agência Natalho, no início, gente, quando a gente vai lá, tinha muito nudito, acho que a gente vai conseguir tudo na vida. Aí a gente vai pro outro dia, agência, tudo errado, né, vai se inscrever na agência, tudo errado. Aí eu fiquei sabendo que era melhor ir no próprio Projac, eu fui no Projac, aí tinha lá a agência Natalho. Aí eu me inscrevi na agência Natalho, quando eu me inscrevi, eu já comecei a me chamar pra trabalho. Eu fiz a novela das sete, esqueci o nome da novela, que foi pro Caíque Brito, com o Malvino Salvador, com o Giovanna Antonelli, fiz Malhação, Figuração e Malhação. Fiz a novela das oito, duas novelas das oito. Eu fiz Cacete do Planeta, eu fiz um quadro fantástico. Então eu vinha fazer uma figuração e fazia também muito, trabalhava muito em eventos também, né, pra poder me sustentar e na figuração, gente, quando eu entrei pra primeira vez na Globo, eu entrei com o pé direito, né, porque tudo na vida a gente com o pé direito, pra gente poder andar certo na vida. Mas infelizmente essa trajetória ali não me foi curta, porque teve um momento que eu tive que voltar pra minha cidade de Torpos, porque infelizmente eu tava passando por umas situações complicadas e que me fez voltar e no momento não entendi que me fez entrar um pouco em depressão. Mas depois eu saí dessa, aí eu continuei fazendo teatro, onde eu fiz uma peça infantil e foi muito legal. Eu fiz um... por o quê? Eu fiz uma foca malvada, não é foca vilã. Eu fiz uma foca vilã e depois eu fiz... Ah, eu esqueci... Era uma peça que a gente tinha vários monólogos, né, era uma peça junta, assim, um feriado nacional. Eram vários monólogos, todo mundo fazia. Aí juntava, era tipo assim, se acontecesse tudo assim no Brasil, com personagens diferentes, já tinha prostituta, já tinha várias coisas. Aí eu fiz a... A perua, que não consegue dormir. Eu fiz a... A moça pobre, o relatando sobre como a criança morreu. E fiz uma participação em outras coisas e fiz uma mulher dentro do ônibus, a mulher do cobrador. Essa peça foi a peça, que a gente ganhou prêmios, várias premiações e tal. Aí tá. Aí depois eu acabei... Congelando um pouquinho esse sonho quando eu conheci uma pessoa. Aí eu fui para a época de sonho e resolvi fazer compilagem, trabalhar e resolvi fazer compilagem de psicologia. Meti a cara e tal. Aí depois que eu não soube, quando eu fui atropelada, é, gente, o meu órgão faleceu, eu fui atropelada, eu falei assim, não, eu vou resgatar o meu suco. Aí no momento que eu fui atropelada, que eu não consegui andar direito, né, que eu consegui nem... Só que eu comecei acompanhando filmeiras. Aí, nisso, a primeira rogera que eu comecei a acompanhar foi a Hebra e Hegel. Depois foi a Kefra Book. Aí eu comecei acompanhando um monte, um monte de umas... Aí o pessoal sempre vinha e falava pra mim, Fernanda, por que você não faz um canal e tal? Aí eu pensei assim, ah, eu não me assisti, vou fazer zoeira. Aí eu comecei fazendo zoeira com o personagem Laura e tal, vocês podem até encaçar aí, os meus últimos vídeos aí que tem o personagem Laura. Comecei fazendo. Aí depois eu falei assim, não, eu quero agora fazer o canal. Aí eu fui e fiz o canal, eu coloquei o mundo e é meio que eu pisava. E... E tô lutando pelos meus sonhos, passei na Faculdade Federal de Tiago, tô fazendo curso de interpretação, tô lutando, tô correndo atrás. Não é porque eu tenho 30 anos que o meu sonho acabou não, gente. Eu falo pra vocês, se alguém já se falou pra vocês, desiste do seu sonho, não. Eu já passei por várias coisas na minha vida. E eu não vou ficar me lamentando, não. Porque coisa do passado, passou. Eu tenho que olhar agora o presente e o futuro. E eu falo pra vocês, vocês têm que acreditar em vocês. Não acredita em palavras negativas de outras pessoas que já chegaram pra mim e falaram você não tem destino pra televisão, assim, pro teatro. Eu agarrei isso como uma coisa positiva. Que eu vou entrar na televisão assim pra mostrar pra essas pessoas que não acreditavam em mim. Que quando a gente sonha de verdade, quando a gente tem isso no coração, a gente pode conseguir tudo. É só batalhar que a gente consegue realizar tudo na nossa vida. E eu falo isso pra vocês. Nunca desistam. Acreditem em vocês. E vocês acreditando em vocês, vocês vão conseguir tudo o que vocês querem. Então é isso, meus divos e minhas divas. Muito obrigada. Espero que vocês tenham assistido tudinho e tenham gostado do vídeo. Desculpa se eu estou meio louca. Eu acabei de sair da aula de interpretação agora. Um beijo pra vocês. Eu não sei se mais já sabe o que fazer. Dá like, comenta, se inscreve nos dois canais, tá bom? Um beijo.